Olá, galera! Aqui é a Rei e eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, minha gente e gentinha. Estamos cada vez melhor no jogo da Sorveteira do Mal. Da última vez a gente foi tão bem, salvamos uma criança. E foi tão bem, gente, que eu tive que dividir em duas partes, de tão longo que ficou. Vamos ver se a gente vai conseguir vencer hoje, galera. E eu vou deixar de novo a palavra secreta sorvete. As primeiras pessoas comentarem sorvete vão ganhar coração. E bora pro game! Bom, galerinha, eu vou passando tudo aqui. Não vou nem pegar o estilingue que a gente não precisa. Vai comentando rápido, rápido, rápido aí sorvete pra você ganhar coração, beleza? E, galera, não esquece de deixar o like. É muito importante que vocês deixem o like. Me ajuda demais. Cadê essa chave? Cadê essa chave? Cada hora num lugar. E vamos pegar a chave pra gente fugir, galera. Será que a gente vai conseguir ajudar o Charlie, galera? Que da última vez a gente conseguiu salvar o Charlie. Ai, meu Deus, olha ele lá, gente. Eu não vou... Eu vou passar tudo rapidinho. Porque vocês já conhecem muito bem. Senão fica chato. Quem não conhece, procura aí. Tá na playlist Sorveteiro do Mal. Ice Scream. Ai, meu amor do céu. Mamãezinha, socorrinho. Meu Deusinho. Sai. Vai, mamãe. Vai. Vai. Vai, vai, vai. Aproveita, ele não tá aqui. Vamos, vamos, vamos pro metrô. Galera, vou seguir aqueles passos que a gente fez da última vez. Pegar tudo no metrô. Pra gente pegar a chave com sem teto. E pegar aquela girafinha. Que provavelmente a gente vai precisar depois. E vamos fazendo tudo passo a passo, galera. Aproveitar pra gente salvar também o Charlie. Será que a gente vai conseguir salvar o Charlie? Bom, galera, vamos lá. Vou jogar aqui a arma. E a gente não pode dar mole. Da próxima vez a gente tem que deixar o Charlie entrar primeiro na van. pra gente não ficar preso, né? Cês viram o bug que deu. Gente, vamos no silêncio. Que eu tô com medo de dar de cara com o sorveteiro, mamãe. Acho que eu vou logo aqui primeiro. Que é o lugar mais difícil, hein, galera. Ai, tô presa, tô presa. Ah, eu vou aqui primeiro mesmo. Porque ele tá vindo, mamãe. Ai, meu Deusinho. Abre. Abre. Eu vou pegar a touca, galera. Que fica aqui, ó. Por aqui. Cadê? Cadê a touca? Se ele vier pra cá, eu vou sair correndo igual uma maluca, hein. Cadê a touca do moço aqui? Cadê a touca aqui? Galera, peguei a touca. Deixa eu ver se ele tá por aqui, que eu tô com medo. Acho que não. A música parou, quer dizer que ele não tá perto, né? Então vamos lá. Ai, mamãe. Eu vou sair por aqui. Ah, Deusinho. Deusinho. Vamos abrir aqui. Vamos subir e ver se ele tá vindo por aqui. Vamos tentar dar um... Olha ele lá. Olha ele lá. Ele vai tentar entrar pelo outro lado. A gente vai sair por aqui. E vamos fugir. Olha lá, ó. Beleza. Vamos sair correndo. Ai, vamos sair correndo. Ele foi entrar no metrô. A gente saiu correndo com a touca. Vamos voltar. Porque a gente ainda precisa do macaco hidráulico e do sapato do sem teto. Gente, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bora lá. Isso daqui vocês já sabem, né, galera? Pronto. A touca tá aqui. E vamos ver onde ele tá. Meu Deus. Cadê ele, gente? Vem. Vem. Vem, que eu vou te dar um alé. Tchau. Ó, desceu. Eu volto também. Não tem medo, não. Sobe. Vem. Vem, Rod. Eu tô deixando o Rod tonto, gente. Olha lá, ó. Vai e volta. Vai e volta. Vamos deixar ele subir aqui. Subiu, subiu, subiu. E vamos descer, descer, descer. E eu vou pegar logo, gente, o sapato do sem teto, já que a gente deixou lá aberto. Vou pegar o sapato do sem teto, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos correr. Aproveitar que a gente conseguiu. Deu uma corrida aqui. Que essa partida aqui é um pouco mais complicada. Vamos pegar o sapato. E vamos ver se ele tá por aqui, gente. Ó, 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 ó. Tá por aqui, tá por aqui, tá por aqui. Aí vamos entrar aqui, ó. Vamos entrar aqui. E vamos sair por aqui, ó. Beleza. Vamos ver se ele tá por aqui, gente. Onde ele tá? Tô com medo. Cadê ele? A música tá muito alta, hein? Será que ele tá aqui dentro, gente? Ah! Ah! Mamãe, dei de cara com ele. Socorro. Socorro, mamãe. Socorro, 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 socorro. Vai, 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 vai. Conseguimos um olézão no Rode, gente. A gente tá aprendendo a dar vários olés no Rode, galera. Vários, vários, vários. Estamos ficando sagazes no jogo do sorveteiro malvado. E vamos levar agora os nossos sapatos do sem teto para a van. Só falta um item pra gente pegar aqui, que é o macaco hidráulico. Vamos ver onde é que o Rode tá. Olha lá, gente. Cadê ele? Ele tá lá no meio do nada, gente. Vocês viram? No meio da rua? No meio lá do metrô? Vamos lá. Enquanto não tocar a música, a gente vai vindo, né? Vamos lá. Enquanto a música estiver baixinha, a gente vai na tranquilidade. Se não, a gente dá um surto e sai correndo. Vamos lá, gente. Vamos pegar aqui, ó. O macaco hidráulico. Peguei. Vamos ver. Cadê o Rode? Cadê o Rode, gente? Ai, minha mãe. E agora? Que não dá pra passar por aqui. Ah, dá. Eu vou dar um olé nele. Ai, olha o que ele fez. Ele se agachou. Galera, eu nunca tinha visto isso. Ele é muito esperto. Ele viu que eu ia dar um olé nele. Se agachou. E passou por baixo. Mas a gente foi mais rápido, gente. A gente foi mais rápido. E tamo conseguindo ir muito bem. Já pegamos todos os itens que a gente precisa. Então, bora pro circo salvar a criança. Bora lá salvar o Charlie. E pegar a girafinha lá no quarto secreto do sorveteiro, galera. Vocês me ajudaram bastante. E falaram que a gente também precisa ir no acampamento, galera. Pra pegar a outra criança. Tem outra criança, gente. Vamos ver se a gente vai conseguir. Beleza. Vou sair aqui. Ai, já vou pegar o item aqui, ó. Eu joguei aqui. Por que eu joguei, minha Nossa Senhora, o sapato do moço? Vamos lá. Peguei o sapato do moço e vamos sair correndo. Espero não dar de cara com o Rode. Ai, ele tá lá, gente. O lasqueira do lasqueira. Cadê ele? Vamos ver se ele tá lá. Não tô vendo mais ele. Ah! Ai, mamãezinha, socorrinho. Ai, meu deusinho, meu deusinho, meu deusinho. Fogizinho, 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 Renatinha. Meu deusinho, deusíssimo. E agora? Agora eu fiquei presa. Agora eu luscozinho. Ai, meu deusinho. Ai, mamãezinha, me dá. Ai, minha Nossa Senhorinha. Socorrinho. Alguém me ajudinha. Meu deus, socorro. Minha Nossa Senhora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá no sem teto, gente. Vamos lá, vamos lá. Deixar logo esse sapato com ele. Toma, moço. Já vou buscar. Já vou buscar o resto. Ih, agora o lascou. Lascou, tô presa. Lascou, tô presa. Tô presona. Eu vou ter que subir por aqui, galera. E vou ficar presa. Ele vai me pegar aqui. Lascou. Ai, conseguimos. Nem sei qual foi que a gente conseguiu fazer isso, gente. Sinceramente, fiz um parkour e consegui sair de lá. Dei mais um olé no Rod. Rod, tá ficando vergonhoso pra você. Porque a Renatinha, que não é tão boa nesse jogo, ó. Tô mandando muito bem, galera. Peguei aqui o chapéu. E bora lá. Falta só entregar o chapéu pro sem teto. Eu tô com medo. Cadê ele? Ai, olha o Rod ali. Ai, minha Nossa Senhora. Mamãe, não vai dar pra fugir agora, não. Eita, deu. Deu, 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 deu pra fugir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá no sem teto. Vamos, vamos, vamos. Toma. Toma. Me dá a chave. Me dá a chave do circo, por favor, moço. Ai, mamãe, cadê ele? Pra onde ele tá vindo? Eu tô ouvindo só a música. Eu não sei de onde ele tá vindo. Ah! Ai, meu Deus. Ai, mamãe. Ai, meu Deusinho, socorrinho, mamãezinha, mamãezíssima. Que susto que eu tomei. Vamos, 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 vamos abrir e pegar logo a girafinha que a gente precisa lá, o cavalinho. Vamos lá, vamos lá. Ui, abri. Abri, galera, abri. Vamos pegar a girafa. O cavalinho de madeira, né, que eu chamo de girafa, mas não é girafa, gente. Cadê ele? Ele tá vindo, gente. Eu tô com tanto medo. Como é que eu faço pra voltar? Ai, mamãezinha. Será que ele vai me verzinho? Olha lá ele, ó. Ai, mamãe. Ai, vamos sair correndo. Vamos sair correndo, 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 correndo. Ai, fiquei presa nas cordas. Ah, não acredito. Lasqueira, minha gente. Fiquei presa nas cordas. E, galera, agora eu fiquei com uma dúvida, muito dúvida. Eu não sei, porque isso nunca consegui ver. Eu não sei se a girafa volta pro lugar original ou se ela fica caída ali onde a gente tava, né? Isso eu não sei. A gente vai descobrir. Vou pegar aqui a tesoura. Mas eu acredito que ela fique caída no lugar, né? Igual na Granny. Vamos lá, galera. Vamos abrir aqui. Eu espero não dar de cara com o Rod, né? Que isso sempre acontece. Deixa eu até dar uma ré aqui. Acho que não, hein? Não tô ouvindo música. Acho que ele não tá por aqui, galera. Vamos sair correndo. Vamos, 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 vamos. Aproveita, Renatinha. Circo, circo. Vai. Circo, beleza. E agora, gente? Será que eu vou ter que achar a girafinha lá? Deixa eu pular aqui. Ah, e essa parte daqui vocês já viram também. Pra quem não viu, vai no mais recente. Que mostra por que ele é tão malvado, gente. Porque o pai dele era sorveteiro. E atropelaram o pai dele, minha gente. Ele ficou muito triste. É muito triste essa história. E aí ele virou malvado. Então, bora lá. Eu vou deixar isso aqui aqui. Porque a gente não precisa disso. E eu vou tentar ver se a gente consegue achar se fica caído. Porque eu acho que foi aqui que eu fiquei presa, hein, galera? Não foi aqui, ó? Será que é por aqui? Ali, ó. Fica caído ali mesmo. Fica caído onde você perde, galera. Pelo menos isso, ó. Vem. Ah, meu Deus. É tão pequenininho o item que a gente não consegue... Ó, peguei. Ah! Ah! Ai, quase! Gente, vocês viram isso? Minha nossa senhorinha do socorro, minha gente. Não sei como a gente conseguiu fazer isso, não. Mas conseguimos. Vamos largar o cavalinho aqui. E vamos lá salvar a criança, né? Ai, minha nossa senhora. Eu tô com tanto medo. Vamos aqui por trás. Que aí a gente não dá de cara com ele. É aqui nessa escada? Agora eu não lembro. Acho que não, gente. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que é lá no final, à esquerda. Ai, já tô perdida. Não sei vir por aqui. Ai, minha nossa senhora. E agora? Ai, minha nossa senhorinha. Cadê? A gente tem que ir pela caminhonete dele. Porque pela caminhonete dele a gente consegue ver o caminho. Ah, é aqui. Ai, eu ouvi um barulho. Gente, eu pulei aqui. Eu ouvi um barulho. Ai, meu Deusinho. Mamãezinha, socorrinho. Meu Deusinho, socorrinho, socorrinho. Beleza. Aqui, galera. É aqui mesmo, ó. E a gente vai ter que entrar aqui. Pra salvar o menino caixa, minha gente. E agora eu já decorei as respostas. Que a gente ficou muito tempo aqui tentando ver as respostas certas. Pra convencer o menino caixa a vir com a gente. Agora eu já decorei. Né? A gente ficou tentando muito tempo, ó. Beleza. Vai aparecer agora aqui o que a gente precisa responder. Que é 2-1-3-1, né? 2. Olha só. É 2-1-3-1, hein, galera? Pelo que eu lembro aqui. Vamos ver, ó. 1. Pra gente conseguir convencer. Da última vez a gente ficou muito tempo aqui no menino caixa. E não tínhamos... Ai, cliquei sem querer. 3. Agora foi. E a gente ficou horas tentando adivinhar e convencer o menino caixa a vir. Então, galera. 2-1-3-1, ó. E vamos levar o menino caixa com a gente. Vem, Charlie. Vem, menino caixa. Gente, eu tô chamando de menino caixa. Mas ele é apenas um menino com uma caixa na cabeça. Porque ele tá com medo do sorveteiro. Ele não é um menino caixa, tá, gente? Vamos lá. Beleza. Nada de música. Dessa vez não vou dar mole. A gente tem que esperar o Charlie subir na van antes da gente subir. Senão a gente fica preso, né? O menino caixa. Vamos ver se o menino caixa tá vindo. Ele é lento demais, gente. Ô, caixa. Se perdeu? Acho que ele se perdeu, gente. Cadê ele? Vem, cara. Se você quiser ir um pouco mais devagar pro sorveteiro pegar a gente, tira essa caixa da cabeça. Tu não engana ninguém com isso. Isso não vai te proteger de nada. Vem, menino caixa. Vem. Ah, minha nossa senhora da lerdeza desse menino caixa. Vem, vem. Ah lá, o sorveteiro. Puxa vida, hein, menino caixa. Você vai atrair o sorveteiro. E agora? Ai, minha nossa senhora. Ele vai atrair o sorveteiro. Vem, menino caixa. Vem. Vem, caixinha. Vem. Ai, olha o Rod ali, gente. O Rod tá indo justamente pra onde a gente precisa ir. Né? Pra nossa van. E o menino caixa é a pessoa mais lenta desse mundo. Vamos devagarzinho. Olha só. Ai, minha nossa senhora. E agora, gente? Vem pra cá, menino caixa, pra gente dar um olé nele. Vem. Vem, menino caixa. Vem. 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 Vem, 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 vem. Vem, menino caixa do caramba. Vai logo. Entra nessa van, minha nossa senhora. Gente, não dá pra gente entrar primeiro. Ah, tá vindo. Tá vindo. Lascou. Lascou. Tá vindo o caramba do sorveteiro do mal e o menino caixa não vem subir. Olha lá, ó. Eu vou dar a volta. Só pra enganar o sorveteiro. Vamos ver se o menino caixa sobe. Cadê o menino caixa? Olha o sorveteiro pra cá. Será que o menino caixa subiu, na van? Subiu, subiu. Vamos, vamos. Será que a gente consegue ir ou será que vai estar muito... Não pode. Ai, mamãe. Agora vai, hein. Agora vai. Galera, salvamos o menino caixa, minha gente. É isso aí. Vamos agora, então, pro acampamento pra gente achar a menina, minha gente. E agora a gente vai ter que fazer aqueles questionários, né? Eu acho que deve ter um questionário pra salvar a menina também. Provavelmente vamos ficar lá por alguns minutos, né? Bora lá, galera. Vamos lá. Vem, Charlie. Vamos achar a menina. Vamos ver. Onde pode ter uma menina aqui, gente? Será que ela tá por dentro? Ai, minha Nossa Senhora. Eu não sei. Será que abre esses lugares aqui? Ai, fiquei presa. Ai, mamãezinha, socorrinho. Não abre, não abre. Ai, meu Deusinho. O que que é aqui, ó? Será que a gente passa aqui? Acho que... Ah, agachado. Olha, passa, 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 passa. Gente, cadê essa menina, minha gente? Eu não sei se as portas abrem, gente. Não abre nada. Nenhuma porta abre. Onde essa menina... Ah! Lá vem ele. Lá vem ele, meu Deusinho. Mamãezinha, socorrinho. Meu Deusinho, meu Deusinho, meu Deusinho. Cadê essa menininha? Cadê, 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 gente? Lugar nenhum, minha Nossa Senhora. Cadê, gente? Cadê? Ué? Gente, é uma menina planta. É uma menina planta. Olha, tem um menino caixa e a menina que se esconde na planta. O que aconteceu com você outro dia? Estava pensando em pular com a van em movimento. A verdade é que seu irmão Charlie pulou sem problemas. Eu pensei que você não se importaria. É que você deveria ter feito também, mas é claro, como você é uma garota, eu fiz isso porque era a única maneira de escapar. Hum, e agora, gente? É... Hum... Um? Vamos ver. Como assim, então? Era isso que o Charlie queria me dizer? Onde ele está? Eu quero dizer, ele está bem? Ela é irmã do menino caixa, pelo visto. Bem, eu não sei, não vejo ele há alguns dias. Não se preocupe, ele está bem. E como você está deitada aqui, eu me importo mais do que você. Uma garota da sua classe dentro de um arbusto? Então, dois, dois. O que? Não fale mais comigo, vou desmaiar. Ai, minha Nossa Senhora, não é dois. Vamos ficar nesse desespero. Ai, minha Nossa Senhora, não é número dois, então. Então, é um. Vamos tentar um. Vai, menina! Um. Tá. Um, a primeira resposta é um. Ai, minha Nossa Senhora, vamos ficar presa aqui de novo. Um. É... Três. Ó, três, beleza. Um, três. Foi, ela aceitou. E vou chutar qualquer um. É... Um, três, dois. Olha, olha, olha. Um, três, dois foi. Um, três, dois. E agora? Será que tem mais alguma? É... Um, três, dois, um? Vamos ver. E agora? Vai? Um, três, dois. Vai? Vai dar certo? Ai, não. Não é um, três, dois, um. Um, três, dois. Vamos lá, vamos lá. Ai, minha Nossa Senhora, daqui a pouco o sorveteiro tá aqui. Vamos lá. Um. É muito difícil, gente, essas perguntas e respostas. Vai anotando aí quem quer fazer o passo a passo. Um. Três. Resposta três. Bora lá, bora lá. Resposta dois. E agora eu vou... Vamos ver. Um, três, dois. É... Três. Beleza, show. Agora a gente tem que levar a menina planta com a gente, hein? Ai, minha Nossa Senhora. Quantas meninos coisa vai ter por aqui? É um monte de criança. Menina planta, menino sei lá o quê. Vem, menina planta. Pelo menos aqui a gente tá mais perto, hein? Vem, 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 menina planta. Cadê ela, gente? Vem, vem. Ela agacha, menina planta? Meu Deus do céu. A menina planta ficou presa. Deve ter alguma outra forma de sair daqui, então. Ai, vamos ver. Ah! Vem, 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 menina planta. Vem por aqui. Vem, menina planta. Ai, minha Nossa Senhora. Eu tô agachada. Eu não sei como... Ai! Chegou a menina planta, cara. Ô, minha Nossa Senhora. É, minha gente. Tá difícil, hein? Eu nem lembro mais qual era a ordem. Era um, três, dois, alguma coisa. Ah, eu acho que depois que a gente consegue, eles liberam, né? Vamos pegar aqui, ó, o pé de cabra, que também fica mudando de lugar, galera. Hoje ele tá aqui. E vamos empurrar o piso. Beleza. Vamos descer. Vamos descer. E vamos agachar. E vamos lá, galera. Agora, a gente precisa pegar a menina planta de novo no acampamento, né? Vamos ver se a gente vai conseguir. Vamos lá, vamos lá. Vai, Renatinha. Vai. Tô com medo de dar de cara com o Rod, porque a gente sempre sai daqui e dar de cara com ele, né? Vamos ver. Acho que não, hein, galera. Mas não tô conseguindo subir. Subir. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos lá na menina planta. A caixa tá aqui. Falta a planta. Vamos lá, então, no acampamento. E vamos lá na menina planta. Gente, eu não sei por que que a menina... Ih, olha, uma nova história. Olha, os meus olhos me enganam. Ele está saudável? Como é possível? Ai, meu Deus, olha pra ele. Não pode ser. Então, é verdade? Como pode ser? Esse bebê parece ter nascido. Não entendo. Ué. Então, é verdade. É um milagre. É um milagre. Ué, gente. O que que aconteceu que eu não tô entendendo é nada. Sei lá. Um neném nasceu. Um neném nasceu. Vamos lá pra acampamento. Essa parte aqui a gente já viu. Vamos lá na menina planta. Só que eu não sei como é que a gente tira a menina planta daquele canto. Sinceramente. Será que dá pra ir por aqui, ó? Só se foi isso, né? Ai, acho que foi isso, galera, ó. Ai, mamãe, eu tô ouvindo barulhos. Eu trouxe a menina planta pelo lado errado. Vem, menina planta, vem. Vem, 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 vem. Vem, menina planta. Ah, não acredito. Vamos ficar preso. Vem, menina plantinha. Vem, plantinha. Ai, meu Deus. Será que ele tá vindo? Ai, meu Deus. Ai, minha nossa senhora. Vamos dar um olé no rod. Cadê a menina planta, cara? A menina planta já se perdeu. Tô aqui, amiga. Vem, vem. Vem por aqui. Vem. Ah, menina planta, tá difícil. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Me siga, menina planta. Vem. Vem, menina planta, vem. Vem, 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 vem. Vamos ver se ela tá vindo. Tá vindo, ó. Tá vindo. Vem, vem, vem. Ah! Mamãe. Mamãe. Ai, meu Deusinho. Será que a menina planta veio atrás de mim, gente? Vem, menina planta. É pra cá, ó. Pra vã. Aqui, ó, a planta. Entra aqui. Será que a planta veio? Ai, ele tá ali. Ai, mamãe. A planta. Cadê a planta, gente? Cadê a planta, gente? Cadê a menina planta? Perdi ela. Eu acho que ela não entrou na vã. Ah, e o Rod aqui? E a menina planta sumiu. Cadê ela, gente? Será que ela entrou na vã? Aqui. A planta tá na vã! Vamos, vamos tentar. Uh! Uh! Conseguimos, galera. Consegui. Ué! Ai, eu não escolhi o lugar no mapa. Que lesa! Ai, era só... Galera, perdi por leser essa vida. Porque eu não cliquei no mapa. Achei que tinha clicado. Ah, minha Nossa Senhora. Bom, gente. Agora vem aquela parte chatinha, né? Que é de tirar as coisas daqui. Deixa eu até fechar a geladeira pra facilitar. Não é fácil, gente. A gente tem que ficar empurrando as coisas pra lá. E pra lá e pra cá. Então, eu vou até dar uma editada nessa parte aí pra vocês. Porque é bem chatinho. Vocês não vão aguentar ver isso tudo. Toda vez é isso, ó. Beleza? Vamos lá. Galera, consegui tirar tudo já aqui, ó. Beleza? Tô descendo. E vamos lá, gente. Meu Deus do céu. Que mole que eu dei. Tava com o menino caixa e a menina planta. Já tava salvando geral. Ô, meu deusinho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue salvar a menina planta de novo. Espera... Ah! Já era. Ô, minha Nossa Senhorinha. Pelo menos, galera, a gente achou mais uma menina, que é a menina planta. E me ajudem aí, gente. Com o que mais que a gente precisa fazer. Porque depois que salvar a menina planta, eu ia lá pegar a moto. O que mais que a gente precisa fazer? Me deem mais ajuda aí. Tem mais crianças pra gente encontrar. Né? Então, vai deixando muito like, gente. Olha lá, eu. Prisão. Prisão. Ô, minha Nossa Senhorinha, mamãezinha, socorrinho. Deixa muito like, se inscreve no canal. Não esquece a palavra secreta. E nos vemos no próximo game.